Música Unify acontece no pique da copa e já no pique das férias também. O programa de hoje vai falar das novidades do curso de medicina, vai falar dos 100 anos do Teatro Municipal de São João da Boa Vista e muito mais ainda. Olha só o que tem de bom para hoje. Unify participa das comemorações do Centenário do Teatro Municipal de São João da Boa Vista. Equipe de professores e alunos de comunicação produziram um vídeo documentário mostrando um pouco da história do Teatro São Joanense. É uma data importantíssima, que merece essa homenagem, merece essa comemoração. Presidente da Comissão de Implantação do Curso de Medicina na Unify, apresenta o projeto a profissionais da Direção Regional de Saúde. Na DRS, Anitta Nagib voltou a ressaltar a importância do curso para toda a região. O impacto do curso de medicina não vai ser só para São João da Boa Vista. Membros do Conselho de Pastores de São João da Boa Vista ministram o curso de Capelania na Unify. A ideia é capacitar mais pessoas para trabalhar no auxílio emocional e espiritual de alunos da Unify e de seus familiares. Nós temos feito um trabalho com excelência aqui na Unify. Durante a primeira semana das engenharias da Unify, equipe do Unify Acontece foi conhecer algumas empresas que expuseram seus produtos e serviços por aqui. Uma delas trouxe uma novidade na área de construção civil. É uma alvenaria que já vem sendo utilizada na Europa. Fique ligado aí, o Unify Acontece volta daqui a pouco. Música Medicina na Unify. Está chegando o dia, o vestibular já está marcado para o dia 27 de julho. E a presidente da comissão que vai implantar, que está implantando o curso aqui na Unify, a professora Anitta Najib, esteve apresentando o projeto na DRS, a Direção Regional de Saúde em São João. Vamos ver como é que foi. Anitta Najib falou a representantes de ensino superior de várias regionais de saúde do Estado de São Paulo. São gestores em saúde e ensino superior. A reunião da CIES, Comissão de Integração, Ensino e Serviço, acontece uma vez a cada dois meses, entre representantes das regiões de Piracicaba, Campinas e São João da Boa Vista. A DRS, Direção Regional de Saúde, que fica em São João, representa 20 municípios. Todos devem ser impactados pelo projeto da Unify. O impacto do curso de medicina não vai ser só para São João da Boa Vista. Como nós temos na cidade um hospital regional, que é a Santa Casa, recebendo pacientes aí da região toda, com certeza a DRS vai ter um impacto por ser representante desses municípios. Desde que o projeto foi anunciado, uma comissão de profissionais especializados em ensino superior e medicina vem trabalhando na implantação do curso. A procura por informações é grande e os interessados estão na expectativa, pois tudo indica que esse deve ser um processo seletivo bem concorrido. Nós tivemos uma procura muito acima do esperado para a gente, como é o nosso primeiro vestibular. Nós estamos bastante contentes com os resultados das inscrições e estamos muito otimistas com a implantação, o desenvolvimento de todo esse processo da construção do curso. Tanto com a implantação dos laboratórios, com os convênios com a rede pública, com o hospital. Então nós estamos bastante otimistas. Os integrantes da comissão que discute temas relacionados à área de educação permanente da região leste paulista não estão autorizados a dar entrevista, mas ficaram empolgados com a vinda do curso de medicina para a região de São João da Boa Vista. A professora explicou detalhes sobre os trabalhos da equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto. As aulas para os 60 primeiros alunos dessa primeira turma começam em agosto. Os interessados têm que ser rápidos. A proporção de candidatos já chega a 30 por vaga e a disputa deve ficar ainda mais apertada. A direção do centro universitário espera que cada vaga seja disputada por pelo menos 40 candidatos. A data do vestibular já está marcada para o dia 27 de julho. O processo é de responsabilidade de uma das instituições mais respeitadas do Brasil, a VUNESP. O vestibular muito procurado, mesmo sem divulgação, isso mostra o prestígio que tem a Unify. Sem dúvida. O prestígio da Unify também é o prestígio de uma instituição como a VUNESP, que é responsável pelo vestibular de medicina da Unify. Além do impacto social do projeto, outra questão importante lembrada pela presidente da comissão que está implantando o curso de medicina na Unify é o impacto econômico que o curso já começa a demonstrar, antes mesmo da sua inauguração. Algumas informações de que vagas em hotéis estão escassas, então a cidade vai estar muito movimentada na semana e no final de semana do vestibular. Então é um impacto bastante significativo. Eu queria que você desse uma pincelada na data do vestibular e do início das aulas. O vestibular acontece dia 27 de julho e o início das aulas está previsto para o dia 25 de agosto. Bem bacana. E falando em medicina, o curso mais esperado de todos os tempos aqui para a região, o médico responsável pela coordenação, pela implantação do curso aqui na Unify esteve mais uma vez em São João falando sobre o curso de medicina que está para ser inaugurado aqui, que tem tudo para ser um dos melhores. Olha só. Os trabalhos para a implantação do curso de medicina começam a se intensificar. Na Unify, Dr. Lúcio se reuniu com a direção, pró-reitores e coordenadores de curso. Logo em seguida, a reunião foi com a direção da Santa Casa Dona Carolina Malheiros. O Hospital São Joanense foi um dos primeiros da região a se manifestar parceiro do projeto. A direção do hospital tinha algumas dúvidas quanto a possíveis adequações do parque tecnológico e quanto a residências médicas. Tudo ficou esclarecido. Diante disso, não tem mais o que dizer com relação à vinda do curso de medicina para cá. Ele é benéfico, a curto e médio prazo será um bom trabalho para toda a população. Como eu coloquei, a gente atende muito SUS, mais de 73% de atendimento SUS. Então isso é importante para a gente, para toda a região, estar vindo para a Santa Casa e a Santa Casa se tornar um hospital escola. Na prefeitura, Dr. Lúcio e a direção da Unify falaram com vereadores e o próprio prefeito. O município de São João é outro parceiro importante, já que os alunos e professores vão começar a atender pacientes nos postos de saúde espalhados pela cidade. Eu falava para os vereadores agora e falava para o Lúcio também, a questão das unidades de saúde, dos estudantes que vão estar nas unidades de saúde, da nossa Santa Casa, do pessoal que vai estar na Santa Casa, dos estudantes que vão estar na Santa Casa. Acho que isso é muito importante, você ter esse pessoal tudo. Acho que isso vai contribuir muito para a saúde do município, para a nossa Santa Casa, eu acho que para toda a comunidade. Na reunião, alguns vereadores esclareceram dúvidas relacionadas à implantação do curso. O presidente da Câmara, Claudinei Damalho, queria saber se a estrutura disponível, tanto na Santa Casa quanto na rede de saúde do município, comportam as aulas práticas que os alunos de medicina da Unify devem ter. Foi esclarecido que não é já de imediato que vai usar o hospital, então tem condição de se adaptar. E um convênio com os médicos, porque essa estrutura que faz com a nossa medicina cria uma força maior. Para o responsável pela implantação do curso de medicina na Unify, as dúvidas das lideranças políticas da cidade são legítimas. O médico e professor de medicina disse que uma faculdade que forma médicos é naturalmente complexa e, por isso, as dúvidas surgem e precisam ser sanadas. As preocupações que eles colocaram aqui são todas preocupações legítimas, de gente séria, que quer o bem da cidade e que, no fundo, querem se sentir mais envolvidas, mais informadas sobre um processo, que é um processo complexo. Bom, tá, um curso de medicina não é fácil, existem as forças locais da cidade precisam estar envolvidas e nós começamos esse processo. O professor Arten, o reitor da universidade, está incansavelmente tentando envolver as pessoas nesse processo, fazer com que a comunicação na cidade flua, de forma a todas as pessoas contribuírem e darem a sua opinião e essa reunião foi fruto já desse processo de andamento, onde o prefeito e o professor Arten trouxeram as forças políticas, as questões foram colocadas, foram respondidas com muita clareza, muita honestidade, muita serenidade de propósitos e eu saio daqui muito entusiasmado, sabendo que nós estamos no caminho certo para construir um dos melhores cursos de medicina do Brasil. O professor falou ainda que o próximo passo agora é o estudo do projeto. O documento de 600 páginas está em fase de análise pelo corpo técnico montado pela Unify, especialmente para auxiliar o doutor Lúcio na implantação do curso de medicina. E nós vamos estar agora num processo de capacitação das pessoas da cidade, das pessoas da região, interessadas em fazer parte do corpo docente da universidade, inicialmente num curso de sensibilização para as metodologias que o projeto vai ter. Então nós vamos estar num processo de capacitação longo, de 120 horas, para só depois nós abrirmos aí a possibilidade do concurso para a seleção definitiva dos professores do curso. Então agora o primeiro passo é organizarmos esse momento de capacitação das pessoas para enfrentamento das questões relacionadas ao curso de medicina. Daqui a pouco, curso de capelania prepara mais pessoas para trabalhar no auxílio espiritual e emocional de alunos da Unify. Um trabalho ecumênico, um curso que forma capelões, pessoas que são preparadas para dar apoio emocional e espiritual a quem precisa. É mais uma iniciativa que tem todo o apoio da Unify. Esse curso ministrado no auditório da Unify tem o objetivo de aprimorar o trabalho de pessoas que oferecem auxílio espiritual e emocional a quem precisa. São os capelões. A capelania é uma assistência religiosa e social prestada aos serviços civis e militares, prevista e garantida pela Constituição Federal. O trabalho vem ganhando força nos últimos anos, principalmente pelas lideranças evangélicas. Os capelões atendem a instituições como hospitais, presídios, escolas, universidades e onde quer que haja a necessidade de atendimento a pessoas com carências espirituais, afetivas e emocionais. Tem uma grande importância de podermos trabalhar também em todas as camadas da sociedade, como universitário, escolar, prisional, hospital, tratando principalmente da questão emocional e espiritual. Nós bem sabemos que o médico cuida da parte físico, remédios, ele descobre a enfermidade do sujeito, mas normalmente uma grande parte das enfermidades, elas vêm do psicológico, vêm do emocional. E essa parte, na verdade, quem faz ou quem opera é Deus. A especialização em capelania é um dos cursos mais procurados pelas lideranças evangélicas do mundo. Em São João, o trabalho é organizado pela Associação dos Pastores. Na Unify, a associação já mantém grupos de oração ecumênicos, que são muito bem-vindos pelos alunos. Esse trabalho nosso de capelania tem criado uma interação muito grande dentro da comunidade de São João, dentro da cidade de São João, muito forte aqui dentro da Unify. Há um apoio muito grande da parte da reitoria da Unify, dos professores, os alunos estão se envolvendo de tal maneira que hoje eles já se conhecem um pouco mais em uma parte muito importante nas nossas vidas, que é a parte nossa de contato com o humano, com o ser humano. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui cria laços entre as pessoas, cria união entre as pessoas. Há uma comunhão, há uma interação, como está, como é. E o muito bacana, cria também, além da capelania criarista, ele cria algo que chama unidade. Todo mundo pensa como unidade, não pensa mais em mim. Aí eu já penso mais no irmão, eu já penso mais no colega, eu já penso mais no professor. Então, isso é muito importante. E a Unify nos deu essa abertura. O palestrante Agostinho Gomes da Silva é pastor em São Paulo. Durante o curso de aperfeiçoamento dos capelões da Unify, ele lembrou a missão dessas pessoas, que é cuidar e zelar pela sociedade, contribuindo intensamente para a saúde espiritual e emocional do ser humano. Para quem organiza o trabalho, o incentivo da Unify é muito importante para os alunos e para a sociedade como um todo. Nós temos feito um trabalho com excelência aqui na Unify. O nosso reitor tem aberto para nós essa oportunidade de estarmos aqui junto com os alunos. Nesse momento onde eles passam uma fase da vida, muitos longe da família, precisando de apoio. E essa abertura tem sido muito importante para a sociedade. São pessoas que estão se formando aqui para que possam trabalhar numa sociedade, uma sociedade melhor para nós. E esse apoio espiritual que a Associação de Pastores tem dado é muito relevante na vida deles. As famílias ficam contentes com isso, os alunos ficam contentes, muitos têm nos procurado a cada dia. Nós temos nos colocado à disposição para cada aluno, em qualquer momento, deixamos nossos telefones, deixamos nossas correspondências, para que eles possam entrar em contato, para que nós possamos ouvi-los e conversar com eles abertamente de qualquer assunto que eles precisarem. Daqui a pouco no Unify acontece. Unify produz vídeo documentário que fala sobre os 100 anos do Teatro Municipal de São João. E um dos teatros municipais mais imponentes e mais bonitos do Estado de São Paulo está completando 100 anos. A Unify participa da festa e produziu um vídeo documentário que conta um pouco do centenário do Teatro Municipal de São João da Boa Vista. O documentário, produzido pelos cursos de comunicação da Unify, no Labcom, Laboratório de Comunicação, mostra um pouco da história deste primeiro século do teatro. Alguns depoimentos ilustram bem como o local marcou a vida de muita gente. Essa foi uma das músicas que eu cantava em 1957, quando nós formamos um conjunto de rock na região, não tinha conjunto de rock. E no auge estava o Elvis, o Little Richard. E nós ensaiávamos exatamente neste lugar onde funcionava a Difusora ZYJ6, então. Quando entrei aqui, emocionei. A construção do Teatro Municipal de São João da Boa Vista foi autorizada em 1912. Uma lei municipal dava incentivos fiscais aos empresários que colaborassem com a empreitada. A obra foi orçada em 200 contos de réis. 113 cotistas dividiram esse valor que, aliás, não foi suficiente. O teatro foi então inaugurado em 1914, com dívidas, e seguiu com dificuldades financeiras. Já na década de 1970, depois de ser vendido ao professor Joaquim José de Oliveira Neto, o prédio quase teve um destino bem diferente. O que pouca gente sabe é que o local onde há o Teatro de São João, por pouco, não cedeu lugar a um supermercado. O negócio só não se concretizou porque o então dono do prédio morreu. Quem estava negociando era o filho do Oliveira Neto, Joaquim José de Oliveira Neto, Jotinha. E o prefeito, a época, ficou sabendo nessa negociação e começou a negociar com o Jotinha um modo da prefeitura adquirir o terreno. E nesse íntere, o Jotinha morreu de acidente. Aí o Nelson, apavorado com isso, e a negociação parou, decretou em 1978 o teatro como utilidade pública. Foi a nossa sorte. Porque aí depois logo o Beraldo entrou, o prefeito Beraldo em 1982 comprou a primeira parte, até ali o palco, e em 1984 comprou o final. Depois de finalmente ser adquirido pela prefeitura, o prédio foi tombado pelo CODEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. A partir daí, o Teatro de São João começou a receber verbas, por meio da Lei Rouanet, de incentivos fiscais. Foram 20 anos de captação de recursos pela Fundação Oliveira Neto. A reforma consumiu 4 milhões de reais. A reinauguração aconteceu em 2002, com a 25ª semana Guilomar Novaes. Desde então, o teatro é administrado pela AMIT, Associação dos Amigos do Teatro Municipal de São João da Boa Vista. A presidente comemora a data. É uma data importantíssima, que merece essa homenagem, merece essa comemoração. Poucas cidades possuem um teatro como o nosso, não só no interior do estado de São Paulo, mas em todo o país. O que eu acredito é que São João da Boa Vista é uma cidade com vocação artística e cultural. A noite marcou ainda o lançamento da terceira semana Assad. A matriarca dos músicos sanjuanenses que ganharam o mundo também tem uma história de amor com o teatro de São João. Foi aqui onde eu conheci meu marido. Eu tinha 14 anos. Quando eu conheci meu marido, que aqui era um cinema. E aí a gente começou a namorar, casamos e tivemos essa linda família, graças a Deus. A prefeita em exercício, Patrícia Magalhães, gostou do documentário produzido pela Unify e aproveitou para cumprimentar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo centro universitário. A Unify é uma autarquia municipal e a gente sabe que a Unify cada vez mais caminha pela qualidade do ensino em São João da Boa Vista. E durante a primeira semana das engenharias da Unify, a equipe da Unify Acontece esteve conhecendo algumas das empresas. Hoje nós vamos conhecer uma das que expuseram seus produtos e serviços por aqui. Aliás, esse produto é bem inovador. Olha só. Então a gente está aqui com o Fernando Preut, ele é proprietário de uma empresa que vem com uma nova tecnologia aí na construção civil de blocos que acabam sendo mais econômicos na hora da construção. Explica um pouco dessa tecnologia para a gente. Isso. A Cerâmica Santa Marta entrou no mercado de blocos estruturais há cerca de 15 anos. É uma alvenaria que já vem sendo utilizada na Europa, nos Estados Unidos e outros países que vem largamente sendo usada no Brasil e cada vez crescendo mais devido à sua economia na construção. Ela é uma construção que é mais rápida, ela é segura e traz uma economia relativamente grande na obra para edifícios até seis andares. É o caso da Cerâmica Santa Marta. Este bloco aqui, por exemplo, como ele funciona? O que ele tem de diferente? Este daqui é o bloco que a gente chama de bloco principal, que é o bloco inteiro. Como todos os blocos, eles têm, os furos são na vertical, permitindo que você passe a tubulação, tanto elétrica como hidráulica, os groutes que substituem as colunas, são os groutes onde vai uma barra de ferro e o concreto, com uma porcentagem já indicada e isso daí vai dar o travamento da obra, é onde ela vai impedir que haja trincas, que haja movimentações laterais contraventantes e ajuda também a dar resistência. Mas o principal é o bloco que dá resistência, que segura todo o peso da própria alvenaria, como lajes, móveis e depois da habitação. Então é o próprio bloco mesmo que dá resistência. Esses blocos da Cerâmica Santa Marta, eles resistem a oito MPA. Isso é para edificações com grande segurança até seis andares, construídas nesse sistema, sem colunas e sem pilares. Com muito mais agilidade na obra também, já que muita coisa aí vai deixar de ser feita. É, perfeitamente. Agilidade na obra, uma obra limpa, pois os blocos são inteligentes, eles são modulares. Como você pode observar, existe o bloco hidráulico, o bloco de canto 45 graus, o bloco amarração que já faz o canto e já vai o grout no meio travando todas as paredes. E as canaletas que substituem a caixaria, numa alvenaria estrutural não se usa, madeiramento, não se usa carpintaria. Então já é uma grande economia, o que também vem a contribuir com o meio ambiente, que a gente não vai usar madeira para fazer a caixaria. É um tipo de material que tende a ser muito usado daqui para frente, até pela questão da economia, além da agilidade de economia. Com certeza. É um bloco com um custo, hoje, em torno de 30% mais barato do que a alvenaria convencional, que vem sendo utilizado desde habitações populares até alto padrão. Como aqui em São João da Boa Vista, nós já temos várias obras de residências de alto padrão, utilizando esse bloco. E temos também edificações de galpões industriais usando esse bloco. A fábrica é nova aqui na região? Não, a Cerâmica Santa Marta tem 25 anos operando em Vargem Grande do Sul, e a gente atende todo o estado de São Paulo, sul de Minas. Legal essa iniciativa da Unify, está abrindo portas para as empresas que estão divulgando seus trabalhos. É, é muito bom essa iniciativa da FAE, porque aqui a gente vem junto aos alunos, que são os formadores de opinião, que são os futuros engenheiros que vão usar o nosso produto. E a gente vem trazer para eles um produto relativamente novo para o Brasil e a gente tem sentido deles um interesse muito grande e uma curiosidade muito grande. Inclusive, até convidei os alunos que visitem a nossa fábrica, fica na cidade aqui próximo, né? Visitem a nossa fábrica, nós vamos mostrar todo o processo produtivo para eles e ir lá poder dar um preparo melhor para eles. Com certeza vai ter muito interesse, até porque a Unify agora está com engenharia civil, muitos profissionais aí que vão ser formados aqui um tempo. Justamente, a gente está convidando o pessoal da engenharia civil, né, que é o pessoal mais interessado nesse material, para desenvolver com a gente o produto lá, tá? Estamos à disposição. É isso aí, a Unify, através da Semana de Engenharia, trazendo aí tecnologias no ramo também da construção civil. E esse foi mais um Unify Acontece, mostrando tudo o que acontece de mais importante aqui no Centro Universitário Unify. Espero que você tenha gostado, até a próxima!